Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Retorno da Vida. Esse é o Kai. Esse é mais um FD, fixo em debate, do Kakushigoto episódio 2. Esse episódio aqui, ele consolida o começo do anterior, né? Eu vou passar, em vez de imagens, acho que eu vou gravar um pouco do episódio. De maneira pausada e sem áudio. Espero que não dê problema com o direito autoral, porque isso, às vezes, enfim, é meio complicado, né? Mas aí eu gravo a tela, esses não ficam me vendo, mas, enfim, é mais fácil pra vocês também, né? Nesse episódio aqui temos o Kakushigoto, o nosso autor de mangá. Tendo uma crise criativa lascada, junto com a sua equipe, né? No comecinho do anime. E é legal o jeito que eles lidam com isso. Eles literalmente desapegam, assim. Eles vão pra algum mundo diferente. Até passo pra vocês aqui gravando a tela, que acho que vocês vão poder ver. Deixa eu jogar aqui pra vocês. Tá sem áudio, tá sem áudio. Então, aí tem eles brincando de fazer. Eu não lembro o nome disso. Que é o que tem o anime do Douro Redouro, né? Você põe uma carne no meio da massa, dá um jeitinho ali e frita, eu acho. Elas vão comer esse negócio, não sei como é que é. Mas eles literalmente ficam ali viajando, fazendo isso, essa massinha aí. E se divertindo, desapegando do trabalho. Lasca-se, tá no prazo final, assim. E depois eles começam a trabalhar que nem maluco. Pra fazer o negócio. Porque eles ficaram metade do tempo fazendo isso pra do outro, enfim, turbinar a velocidade do trabalho deles. Total, assim. Esse assistente deles que tá aqui na cena é o único que fica mais ou menos cabreiro, assim. De tipo, caramba. Por que estamos fazendo esse negócio? Vamos trabalhar, mas é todo um processo, que ele é o mais novo da equipe, eu acho que chegou mais recentemente. Tem todo esse processo de como se motivar a fazer um trabalho no último prazo, quando você tá atrasado. É uma piada interna, né? De ator de mangá, de equipe de ator de mangá. Também agradecer ao fã-sober do Moshi Moshi, que eu tô onde eu baixei o episódio e de onde eu tô vendo. Porque eu gosto de ver de fã-sober. E eles estão fazendo um ótimo trabalho com os karaokes e com a legenda. E é isso. Agora chega na próxima. Na próxima saga, da sketch desse episódio, é o sketch da viagem da filha dele pra uma viagem de acampamento. E ele é muito super protetor e muito coruja. E ele olha. Putz, cara, minha filha vai se machucar. Ou minha filha vai precisar disso. Ou minha filha vai se afogar. Ou minha filha vai se queimar. Aí ele vai junto. Ele junta a equipe dele e fala. Vamos tirar férias. Aí ele chega com a equipe, né? Dá pra tirar a legenda? Acho que é legal tirar a legenda. Ou vai com a legenda? Vai com a legenda mesmo. Ele junta a equipe. Melhor não deixar rolando, não. Só vou passando ele em imagem, porque se eu deixar rolar é perigoso dar direito autoral. Deu isso já com outro vídeo. Mas enfim, ele vai com a equipe inteira. Vamos trabalhar. Vamos tirar férias, né? Sei lá. Pegamos febre. Vamos trabalhar ou ter uma férias na praia. Que é onde tá a filha dele. É praia, acho. É o acampamento. Aí eles vão lá direto arrumar. Mas acaba tendo que trabalhar nessa casa de veraneio de um amigo dele. Ele ficou arrumando a casa meio tosco, assim. Mas é engraçado. Mas é meio tosco. Outras coisas legais aqui é que toda vez que ele fala... Isso é uma piada interna do mangá repetitiva e constante. Toda vez que ele fala da filha dele. Ou falando pra uma mulher, né? No caso, falando da filha dele pra uma mulher. A mulher pensa que tá falando dela. E elas pensam que tá andando em cima dela. E aí tem a professora da filha dele que pensa que ele está apaixonado por ela. Está se declarando pra ela. Essa é uma piada razoavelmente engraçada. Eu não achei tanta graça. Mas é interessante porque eles ficam todos apaixonados pela filha dele. Ele fala com uma entonação ali meio que de duplo sentido meio ambíguo. Ou não tão ambíguo assim. Mas a pessoa interpreta. No caso, a professora. Que eu não lembro o nome. Dá pra vocês verem os nomes dos personagens aqui no Anime List. O nome da professora é... É Ishiko. A professora Ishiko. Mas de um modo ou de outro, ela fica toda assim. Ah, você tá me declarando. E essa piada constante. Aí tem todo o esquema dele tentar fazer e achar um inseto pra filha dele. Nossa. Ele compra um inseto. Ah, tô. Aí a filha dele captura um inseto gigante lá. Aí também depois ele faz o negócio do restaurante de curry. Nossa, também é terrível. Ah, a filha vai fazer um negócio no Mangostar. Ah, vou dar contrato um indiano. Ele traz aqui o tempero. Eu jogo na comida. E fica forte pra caralho o negócio. Ninguém consegue comer. Porque é muito apimentado esse negócio. Finalmente a receita é indiana. Bom, as piadas são legais. E a filha dele é muito fofinha. Como sempre. E a parte mais legal dessa sketch é o fim. É o fim porque ele tá ali com a galera dele. Eles são. Ah, vamos aproveitar. Tem até a piada da loira. Essa assistente dele. Que toda sensual de biquíni. Atirando férias ali no negócio. Eu não lembro o nome dela. O nome dela é... Razuna. A Razuna ali toda não sei o que lá. É a mais sexy. A mais atraente da equipe dele. Ela sempre faz umas provocações pros outros membros. Ah, não sei o que lá. Aí acaba a internet. Acaba a energia. Não. Acaba a internet. Eles ficam ilhados ali numa casa. E totalmente em pânico. Não conseguem essa internet. Começam a trabalhar pra caramba. E adiantam o capítulo. Porque estão extremamente entediados. Eles vão lá. E ó, o editor. Nossa, que grande trabalho. Isso foi bacana. Foi legal no episódio também. É... Deixa eu ver o que mais. Temos aqui. Daí a filha dele volta pra casa. E conta a história. De como foi legal o acampamento. Foi bacana. Não sei o que lá. E no segundo, a metade... A metade tem mais dois esquetes. São três esquetes nesse episódio também. Ele é num evento. Aquele ensaio. Os ensaios dele são animais. Ele chega. E... Vocês viram o episódio? Mas eles fazem o tipo de... Quando você tem aquele esquema de emergência, sabe? Quando você pega o alarme de incêndio. Uma coisa assim. Ele tem emergência. Se a filha entrar aqui, como é que a gente faz? Ou pra minha filha não descobrir? Não sei o que lá. Aí tem todo um procedimento. Um protocolo de ação. Ah, vamos agir de tal modo. Vamos fazer um treinamento aqui. Pra dizer que a gente tá trabalhando. E que a gente é uma empresa. É... Piada interna. É besta também. Mas a parte engraçada disso aqui. É... Quando entra o FBI. FBI, não. A polícia de Tóquio. A polícia da cidade aí. Investigando... É... O... As armas que tem no escritório. Isso é mais pro fim do episódio. Aqui também tem um evento. Que é um... Daqueles eventos. Os festivais japoneses. E a filha dele leva a filha dele nesse festival. É uma fofinha a reina de ser. Nessa roupinha. Nesse... É... Kimoninho, né? Aí tipo... Leva ela lá e tem todas as barracas. Tem as obras dele compradas. Aí ele tipo... Cacete. Porque compraram as máscaras de... Da minha obra, né? Porque não vende. Ou sei lá. E acabou sendo barato. Todo mundo comprou. É... Pra fazer a promoção. Estão vendendo tudo... Tudo os... O rosto do personagem protagonista da obra de mangá dele. É uma piada legal também. É engraçado. Aí ele começa a comprar. Ele começa a tentar proteger a filha dele. Comprando todas as máscaras. Todos os... Os... Os algodão doce. Tudo... Tudo que tiver ali com a marca da empresa da... Do mangá dele. Do personagem dele. Ele vai comprando. Ele deve ter entrado em falência nessa... Nesse festival. Aí tem o editor dele de novo aqui. Tudo pra proteger a filha. É uma piada interessante também. É divertidinho. Essa do algodão doce aqui. Ele faz os assistentes dele comprarem. Todos os... Os produtos das lojinhas. E como vende muito bem. Os vendedores falam. Ah, vamos fazer de novo no ano que vem. Então ele... Foi meio que tipo... Ele acabou... Fazendo bem as vendas. E vai fazer de novo no ano que vem. Mas voltando aqui pra esse sketch do... Do polícia. A polícia pega e fala. Ah, você tem armas aqui. E ele fala. De fato, temos armas. Porque somos mangácas e precisamos de armas. Pra entender as poses. E fazer desenhar as poses e tal. A piada é legal também. É interessante. E tem todo esse esquema de... Ah, achei uma arma aqui. Você é criminoso? Não, a gente não é criminoso. A gente é mangáca. Não sei o que lá. Aí chega... Ah, vocês são decadentes. Não sei o que lá. É, a gente é decadente. Não sei o que lá. Tem umas piadas meio bestas. Assim, porque... Enfim. Eles se sentem todos deprimidos. Essa cena legal. Por serem o que eles são. E tem que... Não, eles se sentem culpados. A gente de fato é... Enfim. Os cores da sociedade, né? Digamos. Ah, mas vocês não são criminosos. A gente não é criminoso. Aí vai embora. É um episódio bacana. Um episódio bem bacana. E aí a parte mais legal. É esse episódio de mata-pau no fim. Que tem as roupas. A mãe dele, a mãe da Hina, ela morreu. Então ela deixou os kimonos, né? Pra todas as idades da menina. Isso é muito... Isso foi a melhor parte do anime. Tem aqui em algum lugar. Pera aí. Vocês já vão ver. Antes de achar... Esse aqui é o dele. Aqui. Vocês têm a idade. Ela é 13. Com 12, 11. Aqui. 14, 15, 16. Pra ela poder ir no festival. E vestir os kimonos. Isso é muito legal. Muito legal. Foi muito tocante. Essa parte foi muito legal. Não sei com que idade que a mãe dela morreu. Quando a Hina tinha, né? Com que idade a Hina tinha. Mas foi uma parte muito bonita. E daí mostra no fim do episódio. Uma tapau, assim. Tipo, aqui já... É a mesma coisa. Só que no caso do pai dele. Aí tem a idade dela. Com 19, 20, 21. Entendeu? Aqui. O pai dela morreu quando ela tinha 16 anos, provavelmente. Daí tem 17, 18, 19, 20. Ele continuou na tradição que a mãe dela fez. E provavelmente tem vestuário. Alguma coisa assim. Memórias. Ou, enfim. Coisas extremamente impactantes. Pra vida da Hina. Nessas caixas. E corta aqui pra mim. Então, esse é o episódio 2. É um episódio bem legal. Consolida muito o anime. Deixa o anime com uma vibe muito dinâmica. Começa a ganhar carisma. Os personagens protagonistas. Principalmente os secundários. Tirando o próprio... Esqueci o nome do protagonista. Vou pegar aqui. O próprio Kakushi. Ele começa a ganhar um pouco mais de expansão de personalidade. A Hina um pouco mais de profundidade da relação dela com o pai. E os assistentes. Os assistentes começam a ganhar dimensão. Tipo, aquele cara novato. Tipo, aquela menina que é... É parecida com a filha dele. Só que que usa um negócio aqui na... Um pincel, né? Ela amarra a pronta da franja pra desenhar, né? Porque a franja cobre o olho. Então, ela tem que amarrar pra ela poder enxergar conforme ela tá trabalhando. Isso é uma coisa interessante. É um personagem do Gashiken que também faz isso. Que é uma delas, né? Mas, enfim. É bacana. Os personagens secundários estão começando a ser trabalhados. Os três dilemas aqui. E o mais legal, acho que o mais interessante, que é essa parte final dramática. Eu gostei bastante. A arte do mangá continua muito boa. As colorações, o modo como o mangá, não. Que o anime se desenrola. É muito interessante. É bacana. E ele vai amadurecendo lentamente, né? Esse episódio 2, ele já direciona pra um drama mais pesado futuramente. Já tem todo um peso ali, né? De possível morte do Kakushi. E não é spoiler. Porque a cena final já dá pra perceber isso, né? Só se você não viu o anime ainda. E daí seria um spoiler. Mas é bem interessante. É bem interessante mesmo, assim. É tocante. E tirando isso, acho que a acampamento é legal. Principalmente a parte final ali, onde eles ficam sinergia. Essa piada é mais legal. A piada do meio ali, deles fazerem o trainee, não é legal. A da polícia não gostei muito. Achei fraca. Mas a do festival é razoável, mas perde um pouco a graça depois da primeira vez. Mas é mais ou menos. Então, episódio que não é perfeito. Obviamente, tem altos e baixos. Principalmente com um anime de comédia. Então, varia muito do seu... Do quanto ele te afeta. E não se a comédia é boa ou não. Porque a comédia pode ser ou não boa, dependendo de quanto você gosta. Comigo não pega muito bem. Eu já falei que esse anime, no outro vídeo, eu tenho pequenos problemas de entediar, assim. Não me cativa e não é engraçado pra mim. Mas olhando pro amplo aspecto e vendo a qualidade do negócio, para além de me afetar, é bom. Mas, logicamente, tem que levar em consideração também que não me afeta. Mas, no sentido de que eu não tenho... Enfim, não é meu estilo. Sendo sincero. Por isso que eu peguei Kingdum pra fazer essa temporada e não esse anime. Porque eu sabia que eu não ia render direito os artigos com ele. Porque eu não sou afetado com esse tipo de comédia. E eu vou sofrer um pouco pra fazer esses artigos. Eu ainda não fiz. Mas é isso, pessoas. Eu sou o episódio 2 de Kakushigoto. E aí, agora eu gravo o episódio 3 pra vocês. E depois, eu ver o episódio 4, eu gravo o episódio 4. E aí, eu alcanço o anime até onde lançou. E vamos ver se ele cancela ou se, por causa de entrar em ato ou não. Espero que não. Mas, obrigado por me ouvirem. E até a próxima.